Melhores marcas do mercado, Petit Bebê, agora no Chaptur, olha, você faz economia e encontra tudo para o seu filho, desde carrinhos até, olha, cada roupa maravilhosa, né? Coleção antecipada de inverno para mamãe, tem que vir essa semana, que olha, só para conferir os casaquinhos peluciados, vários modelos, inclusive com pelinhas de caneiro, conjuntos por R$19,90. R$19,90 você leva casaquinhos ou conjuntos como esse aqui, olha, que graça, R$19,90 também, bacana. E aqui, vamos lá? Aqui são macacões também com pelinhas de caneiro, várias cores, também por R$16,90. R$16,90, uau! E isso, de zero até 12 anos nós trabalhamos, então você tem que vir para conferir qualquer peça dessas por R$16,90. R$16,90, tem muita coisa legal, gente, a loja é muito grande, então você aproveita, faz economia, e aqui? Também R$16,90, os conjuntos de moletom, tem vários padrões que você pode conferir. Várias cores também. E? Aqui a ponta de estoque de verão, vários vestidos lindos, um mais lindo que o outro, custão, bordado, olha, um mais lindo que o outro também por R$16,90. Tem muita coisa, variedade, cores, estampas, gente, Petit Bebê é um arraso para deixar seu filho lindo. Os conjuntinhos também por R$16,90 com duas peças, jardineirinhas também com duas peças, também R$16,90. Então essa semana a mamãe tem que conferir porque está já arrasada. Tem mais. Conjuntos de meninos também, olha, um mais lindo que o outro também por R$16,90. E aqui? E aqui também R$16,90. E para finalizar, R$9,90. Conjuntos de moletom, como você confere, várias estampas, calça avulsa, blusinhas e camiseta polo. Uau! Tem na Lapa, tem em Osasco e tem também em Pinheiros. E aqui? Aqui é um carrinho modelo Pegasus da Galzerano, com três posições, com alça reclinável por R$259,90. Boa! Aqui tem também o kit completo para o berço do seu bebê. Isso, um kit todo em malha para a mamãe que procura. E aqui, para finalizar, a gente tem uma banheira da Burigoto, com a base rígida e com trocador, por R$87,90. Bacana! Ah, e olha, tinha acabado, olha que chegou na loja... Balança da Graco, com duas posições de balanço e reclinagem. Rua Voluntários da Pátria 2317. Para mais informações, para saber a mais perto da sua casa, ligue... 69778732. Ligue e forma de pagamento aqui não vai ser o problema. Tem que te beber. Corre!